Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones Galera, e finalmente temos uma notícia muito importante para o mercado dos jogos Que a Sony anunciou que o Playstation 4 terá uma redução de preço E é uma redução de preço muito interessante Porque agora o preço base do console da Sony, de 500GB, o Playstation 4, será de 350$, certo? Mas não é só isso, eles anunciaram que os bundles também serão 350$ Por exemplo, eles anunciaram os preços, falaram que o bundle do Nathan Drake Collection, a coleção do Uncharted Para quem não jogou os Uncharted no Play 3, isso aqui é uma loucura, porque é um dos melhores jogos da história Então, se não jogou, eu recomendo Por 350 também, ou seja, você vai pagar 350$, que é 50$ mais barato E ainda vai ganhar o jogo, ou seja, acaba sendo menos de 300$ Como o Xbox One já vem fazendo há um tempo A gente sabe que o preço do lançamento do Playstation 4 foi 400$ E isso deu uma vantagem muito, muito grande para o Playstation 4 no início da batalha contra o Xbox One Que era 500$ e ainda tinha aquele Kinect que ninguém queria O tempo foi passando, a Microsoft se desfez do Kinect Botou o console a 400$ Depois, na virada do feriado do ano passado, botou a 350$ E conseguiu virar de 500$ para 400$ para o Playstation 4 por 400$ e o Xbox 350$ e com jogos Era 350$ e você ganhava um jogo ainda nos bundos da Microsoft A gente sabe que ano passado, na Black Friday, no Natal, a Microsoft ganhou da Sony E foi onde o Xbox One teve sua maior subida Porque a Microsoft fez diversas promoções do patrão que tá maluca, aquelas coisas todas E realmente tava bem barato O Xbox One, ainda mais dando um monte de jogo Foi uma doideira E a Sony não fez nada disso Ela manteve seus preços e tal E continuou ali na briga E a gente sabe que o Playstation 4 tem uma vantagem muito grande Em vendas em relação ao Xbox One E o que parece É que a Sony se deu ao luxo De não baixar o preço Quando a Microsoft baixou Dois anos depois do lançamento do Playstation 4 Realmente já estava na hora do preço baixar Isso é uma coisa natural da indústria que acontece E agora, logo antes da Black Friday E do feriado do fim do ano Parece que a Sony vai entrar mais agressiva no Natal Coisa que não fez ano passado E batendo de frente com o preço da Microsoft É bem possível terem vendas altíssimas Até porque, dando jogo também R$350 em um jogo É barato demais Lembrando que o bagulho era R$400 sem jogo Eles estão dando R$350 com jogo E o Xbox One, praticamente a mesma coisa Então eles se igualam de preço novamente Vamos lembrar que o Playstation 4 está vencendo Essa guerra de vendas dos consoles Mesmo estando mais caro Agora que ficou mais barato ainda Terá um reflexo sensível nas vendas com certeza E Brasil, né? Bom, Brasil a gente só chora Porque esse... Assim... Essa redução de preço lá fora Vai refletir um pouco aqui positivamente Porque a galera que traz de fora Não a Sony do Brasil Mas a galera que traz de fora o Playstation É... Pra vender em outras lojas Mercado Livre E outras lojas que trazem de fora Provavelmente vai ter uma queda no preço E vai poder baixar um pouquinho Porque... Por causa dessa alta do dólar O bagulho já tá chegando a ficar muito caro Aqui no Brasil Xbox One e Playstation 4 Estão com praticamente o mesmo preço De R$2.500 Que não é nem um pouco barato, né? Como é que o bagulho de R$350 Lá vira R$2.500 Aqui É bizarro Bom, era pior, né? Era R$4.000 Agora tá mais barato Mas isso é bom Isso mostra, na verdade Mais uma tendência que A gente acompanha No mercado Provavelmente daqui a um ano Dois nós teremos mais redução de preço Porque o... Vocês terem uma ideia O Playstation 3 O lançamento dele Olha que loucura O lançamento do Playstation 3 Foi R$600 Um absurdo Um absurdo Seiscentos dólares E... No fim, né? Já tinha Playstation de duzentos dólares De seiscentos pra duzentos É uma diferença absurda E o Playstation 4 É notoriamente sabido Que ele mesmo fala nisso Que o hardware é muito mais simples E que a tendência de baratear ele É muito maior Mesma coisa do Xbox Então nós teremos esses consoles mais baratos Sim Daqui pra frente Que bom Isso só é bom pra gente Né? Então Muito animado com essas coisas Talvez a Microsoft Se mexa e baixe mais ainda O preço do Xbox Quem sabe Isso só vai ser bom pra gente Como eu sempre falo A concorrência é a melhor coisa Que pode ter Pra gente que é consumidor E essa briga Que eles têm É muito boa pra gente Então O que vocês acharam disso, galera? Comenta aqui embaixo Tá bom? Galera, muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever São sete vídeos ou mais Todo dia Clica no gostei Edição no vídeo de favorito Se você gostou Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!